Suco da juventude para quem tem mais de 40 anos. Se você está na faixa dos 35, 50 a 70 anos, você precisa conhecer esse suco aqui. É ideal para a pele, para o cabelo e também para a sua saúde. Se você está sentindo muito cansaço durante seu dia, ou então você acorda com aquela moleza no corpo, você precisa provar esse suco aqui e colocar ele na sua rotina. Você também pode colocar na rotina do seu marido e você vai ver como ele vai ficar mais forte e mais animado, mais disposto para a tarefa do dia a dia e também da noite. Então aproveite e venha aqui comigo conhecer o suco da juventude. Esse suco aqui é ótimo para a sua saúde e vai mudar muito a sua vida. Agora me conta por que você precisa desse suco na rotina do seu dia a dia. Para se manter mais jovem e bonita ou para ficar mais forte, fortalecer os seus ossos ou para ter mais disposição no seu dia a dia, Tudo isso são coisas muito boas, então aproveita e me conta pessoal. Eu quero deixar bem lembrado que os ingredientes e o modo de fazer dessa receita vão estar descritos aqui nos comentários passo a passo. E para começar a gente vai precisar de uma xícara de brócolis, uma folha de couve. Vamos precisar também de uma maçã e um copo de água de coco. Vamos bater tudo muito bem por dois minutos. E esse suco vai estar pronto e fica extremamente delicioso. Eu te convido a fazer esse suco na sua casa hoje. Ele tem tem muitas vitaminas e minerais. Você sabia que suco verde é uma fonte de cálcio e vitamina C? Pois é, muitas pessoas não sabem disso. E a ingestão correta de cálcio deve ser diária e também pode variar aí, de acordo com a sua idade também, com seu estilo de vida. Se você faz mais atividade físicas ou não, isso pode variar bastante. Porém, esse suco aqui vai te ajudar a garantir ossos mais fortes e mais saudáveis. E também prevenir doenças. Esse cálcio aqui também ajuda na capacidade de melhorar na contração do músculo, sendo útil para melhorar também a qualidade da nossa vida. São diversos benefícios com materiais que a gente tem em casa, como por exemplo o brócolis. E já é muito conhecido aí por muitas pessoas por fortalecer os ossos. Isso porque ele é fonte de magnésio e zinco, também vitamina K. Além disso, tem vitamina A e vitamina C. E auxilia aí na manutenção de ossos saudáveis. Bem legal, né? E o modo de tomar esse suco é pela manhã. Para começar bem o seu dia e radiar o seu corpo com nutrientes essenciais, complemento para o seu café da manhã. Lembre-se de tudo que eu falei para você desfrutar de todos os benefícios dessa bebida. E o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que você tenha gostado. Lembre-se de comentar aqui o nome da sua cidade para que eu possa te cumprimentar. E lembre-se também de deixar uma nota de 0 a 10. Gostaria muito de saber o quanto que eu mereço nessa receita. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!